Aplausa Aplausa é essa canção Que estou interpretando Quero falar com alguém Que foi embora mais de ano E sinto loucura imensa De beijar o seu rostinho E ver meu rosto sorrindo Pra dentro dos seus arinhos Na quietude da noite Em meu quarto fico esperando Pela festa da minha janela A brisa entra sob o ano E ao chocar o meu rosto Sinto os meus lábios gelar Sinto também seu perfume E os meus olhos farejar Alô amigos de Caratinha Em toda a região Vai uma atração de Paulo E Pelo Rocha Sei que não gosta de mim Não deseja me ver Se até as pedras se encontram Onde encontrarei você Se encontrarmos frente a frente Peço pra não me negar Aquele lindo sorriso Que faz parte do seu olhar